A comunidade católica Shalom reuniu jovens para orar durante o retiro de carnaval. O retiro renascer que está acontecendo durante todo o carnaval aqui no EJM. Nós falamos agora com Jéssica, uma das jovens que está à frente desse retiro. Jéssica, uma forma de reunir, de resgatar a juventude para a igreja neste carnaval? Com certeza, é uma forma de evangelizar a juventude e de mostrar para eles a verdadeira alegria, a verdadeira alegria em Deus, esse retiro de carnaval renascer. Jéssica, quantos jovens estão participando mais ou menos e como surgiu essa iniciativa? Pronto, a gente tem por volta de 180 inscrições. Ontem a gente teve um público mais ou menos de 120 jovens. A gente vê que cada dia está tendo mais. E essa iniciativa surgiu da comunidade católica Shalom já no início. Nós já temos 40 anos de comunidade que começou em Fortaleza. E ele acontece, o retiro de carnaval renascer, no Brasil inteiro, nessa mesma época. Está valendo muito a pena. É muito bom conhecer novos grupos de oração. Eu já faço parte de um, mas vim conhecer o carisma do Shalom. E escolhi vir passar esses três dias de carnaval aqui. Ficar mais próximo de Deus e um pouco afastado das turbulações do barulho do carnaval. Obrigado.